Seu solto me faz viver Desperta todo o meu ser Se acerca de mim Envolve em seus braços de amor Amas o pecador Sua luz traz direção Eterno amor Sempre me alcanças com perdão Ergo minhas mãos O rei está aqui Olho pra Deus Sua graça está aqui Aos cegos perpites ver Aos mortos renascer Curando as feridas Dando esperança pra viver Ergo minhas mãos O rei está aqui Olho pra Deus O rei está aqui O rei está aqui O rei está aqui Sem tristeza O rei está aqui Sem mais sombras O rei está aqui O rei está aqui Olho pra Deus O rei está aqui 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 Tchau, tchau.